E aí galera, iniciando mais uma gameplay aqui no canal Slack Jeff, dessa vez Counter Strike 1.6 de Steam, né, porque aqui é Linux, os caras aqui nós vamos jogar pirata, tá achando o que? Vamos iniciar essa gameplayzinha, porque a galera pediu pra caralho, nossa senhora, que bagada, velho. Uh, estamos aqui no servidor, qual que é? O Master Games CS 4 Fangirls. Vamos matar, esse é o objetivo de hoje, matar o caralho, né? Quando for chegar lá na porta do céu, o cara fala, paralho, você tem um frag alto, vai pro purgatório. Tem que o FPS tá baixo aqui, cara. Não sei, cara, não sei, cara. Vamos jogar ali pra ir pra porta, jogamos aqui pra se fuder. E aqui nós pega... Oh, caralho. Vou ficar cegão. Vou pegar essa WP. Vai chegar colando já lá no nosso amigo. Nossa senhora, eu não sou bom de WP, rapaz. Isso aí, cara, fazendo aí umas gameplay da hora pra vocês. Vocês vão morrer um pouco aí. Não esqueça os meus cursos, lagjack.com.br, pacotão a 20 reais, preço simbólico, só pra dar uma força pro Jeff. Vários cursos legais lá, tá? Não vai iniciar essa porra, tá foda, hein? Vamos no escurinho, sempre tem um negro lá. É, eu também, cara. Ô, filho da puta. Só porque eu ganhei pegava no cara, voltava, velho. Vou jogar aqui pra cegar todo mundo, os WPzinho. Porra, tudo sem subir ali, cara. Entramos, tá todo mundo cego. Cegão, cegão. Nossa senhora, mano, mano. Eu tô testando essa gameplay de teste, pra ver se vai dar tudo certo. O áudio, o som, o vídeo. O vídeo... O FPS tá um pouco baixo, mas dá pra jogar, né? Dá o chora pra caralho. Ele tá gravando também, porque isso tá meio baixo, né? Por baixo, por baixo. Então tem aqui isso por baixo, tá? Toma, ganhei aqui só pra... E aí, de costume. Flash, né? Deixamos lá, bangamos. Vamos bangar, filho da puta. O que que ele tem aqui? Deixa eu puxar aqui. O que que ele tem aqui? Nossa, a mini é um WP aqui. Só queria ser... Esse sempre. Os caras tão de... Não tem chance. Vou fugir da vara aqui. Acho que o mais vai correr. Liguei. Liguei. Agora vocês são fodidos, meu broto. Nossa, que HE bonita. Que HE bonita, cara. Tem o tempo aqui. Nossa, outra... Outra... Outra flash bonita pra caralho. Vamos invadir essa porra. Vou invadir, vou chegar, dang, 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 já. Morreu, cara. Vamos só no sapateado. Tem que ser no sapateado, velho. Vai pegar ele na faca. Olha lá. O cara vai pegar. Nossa senhora, outro noob, velho. Vai tomar no cu, cara. Todo mundo de paraquedas, velho. Servidor de Nutella, rapaz. Olha lá que vai ter e-mail. Entrou, bangou, entrou, rapaz. Vai entrar um aqui, ó. Ô, caralho. Que voz foi essa, cara? Ai, Rampage. Pega a minha arma favorita. Que aqui eu mato pra caralho. Aqui eu sou o rei da Shotgama. Que é profissional. Caralho, tô varando ali. Botei um aqui, ó. Ai, granola. Isso aqui onde pega, mata, velho. Caralho, tomei um varando, velho. Aqui tem um mistério. Menina, veneno. Tem um corpo pico. Você foi designado pra fazer, cara. Vamos tentar varando, fazer uma estratégia diferente agora. Os caras já chegaram bangando, filho da puta. Que isso, cara? Que isso, cara? Tô cego, cego. Eu tava ali no meio, ó. Caralho, o que que tá dando, velho? Festa de Natal? Mas eu vou invadir essa porra de funê. Mas os dois, velho. Aqui não tem, mano. Tem um virado. Vou ficar aqui na minha recusada. Olha lá, olha lá. Olha lá. Nossa senhora. Que louco. Que louco. Que louco esse tiro, mano? Vou chegar na maciota aqui, galera. Aqui na maciota. Já chegaram, já mataram, já tirou. Vai que dava um HS assim do nada, né? Vai saber. Vai ser logo, logo. Deixa ele aparecer, deixa ele aparecer. Aparece. Isso, aparece, 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 papi. Aparece. Aparece pro papi, isso. Aparece, 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 aparece. Aparece. Mas se eu tivesse conseguido, ia ser legal. Filho da puta. Vou tentar uma estratégia de novo. Vou jogar lá no meio. Aqui eu pego alguém. Ó, tem. Ô, caralho. Só vacilei, galera. Vacilei essa. Tem um lá. Aí, olha só. Ó, velho. Então, se inscreve no canal. Veja esse outro vídeo aí por aqui na tela, que tá bem legal. E também não esquece meus cursos, mais uma vez. Blackjack.com.br. Pacotão a 20 reais, tá? Seis cursos lá pra você por 20 reais. Fechou? E tá lixo. Abraço e até a próxima. Fui. Fui.